Olá, turma do quinto ano! E aí, preparados para mais uma videoaula? Vamos aí dar continuidade. Precisamos continuar estudando sobre os contos populares. Ainda temos o que fazer com esse gênero textual e a gente vai continuar. Preparados? Preparem o material, preparem também o corpo, os ouvidos, os olhos, para ficarem atentos e conseguir desenvolver de forma boa, de forma positiva as atividades que a sua professora ou seu professor preparou para que você responda aí na sua casa. Vamos lá, turma! Nossa aula é de linguagens e nós vamos estudar sobre a reescrita do conto. E aí a gente volta, ó, continua com o conto, trabalhando com o conto popular, com esse gênero textual, que a gente já vem estudando, né, em algumas videoaulas anteriores. E a gente continua para entender um pouquinho sobre o conto, mais um pouquinho, e compreender de que forma ele pode ser reescrita. E a Pró colocou essa imagem aí para a gente pensar um pouquinho e analisar o quanto a reescrita do conto é importante. O ato de escrever, o ato de produzir um texto é muito importante por toda a atenção que deve ser dada. O escritor, que é aquela pessoa que tem a escrever o texto, produzir textos de qualquer gênero, tem uma profissão muito importante, né, muito... que exige muita atenção, exige sentimento, emoção, exige que a memória, né, que os pensamentos estejam de forma organizada para que os textos, eles saiam, eles sejam produzidos, eles tenham no seu resultado final também, um bom entendimento com quem vai receber, com quem vai ler. Então, aí a profissão de escritor é uma profissão muito interessante e que deve ser valorizada, né, entre as pessoas. E aí você também pode ser um escritor, pode reescrever textos, pode produzir textos aí na sua escola, conforme as atividades que a professora ou o professor, né, pede, solicita, mas também pode ser um escritor de forma profissional, né, uma carreira árdua, que precisa começar aí com muito trabalho, muito estudo, mas aí que existe, que as pessoas gostam, né, de escrever. Alguns escrevem só por diversão, outras tomam isso realmente como profissão. Mas escrever não é algo simples, né, não é algo que é feito de qualquer forma. Quando você pensa em escrever um texto, você tem que prestar bastante atenção às regras, à forma como as palavras estão escritas, se estão escritas corretamente, se aquilo que você escreveu vai ser entendido, compreendido por quem vai ler. Então, ó, a gente volta lá aos elementos que fazem parte do processo de comunicação e percebe o quanto é importante, né, a mensagem a ser passada, seja o texto um poema, seja o texto um conto, seja o texto uma música, né, as palavras escritas, elas precisam chegar com sua mensagem ao leitor, ao ouvinte, a quem está tendo contato com aquele texto. É por isso que a Pró colocou essa frase aí, ó, escrever dá trabalho. Não é tarefa fácil definir o que é ser escritor. Escrever é uma arte, uma ocupação, um talento. O escritor é aquele que se dedica profissionalmente a fazer arte, usando como matéria-prima a língua, o texto, sua inspiração e muita criatividade. Então, assim, é uma carreira difícil, uma profissão difícil, né, que exigem dos pensamentos, das memórias de quem está exercendo, mas é algo que você pode fazer também. Tanto fazer, não só num nível profissional, mas fazer também com um nível de aprendiz, porque construir textos e escrever textos vai lhe ajudar no processo de leitor, no processo também de entender como as regras aí da nossa língua, elas acontecem, porque é na escrita que a gente vê na prática, como todas as regras e como a escrita das palavras, elas aparecem. Mas quando a gente está falando aí em reescrever um conto, é bem interessante a gente entender o que é reescrever. O escritor, quando a profe traz aí a árdua tarefa de ser escritor, de produzir textos, de inventar e usar criatividade para produzir histórias, a gente está falando da escrita. Então, eles vão produzir textos que vão sair ali dos pensamentos e das ideias deles. Então, eles vão escrever. A nossa proposta da aula hoje não é escrever, é reescrever. Mas aí, Proi, qual é a diferença? Qual é? O que é que é reescrever? Reescrever um texto não é corrigi-lo ou revisá-lo. É contar com as próprias palavras uma história conhecida. Então, a nossa intenção ao reescrever um texto não é corrigir, não é refazer, não é tentar modificar alguma coisa que já foi escrita ou escrever algo, não é? Que não exige ainda, que está saindo, surgindo naquele momento. A reescrita é você escrever a mesma história, com as mesmas intenções, com os mesmos objetivos de comunicação, mas utilizando palavras que saem da própria pessoa que está reescrevendo. É como se fosse uma forma diferente de contar a mesma história. E aí, a gente volta, lembrando aí que nessa reescrita, eu preciso considerar os elementos que fazem parte dos contos populares. Então, eu preciso perceber que mesmo que eu esteja contando com as minhas palavras, a história precisa ter título, precisa ter o início da história, precisa apresentar os personagens, né? A existência dos personagens, sejam eles pessoas, sejam eles animais, como a gente já viu aí de novo, né? Personagens aí, animais que têm capacidade, ações, falas, como se fossem pessoas. Os pontos de vista do narrador, que é quem está contando a história, participando como personagem ou só contando. também teremos o ambiente, o cenário onde a história acontece, o conflito que está relacionado ao problema, né? Ao que precisa ser resolvido na história, a solução desse problema e também a finalização, que a gente viu ali na aula anterior, a modificação de um final de história, né? Mas quando a gente está reescrevendo, a gente pretende continuar e preservar as ideias que foram transmitidas a partir da história. Então, é muito importante a gente perceber que, assim, a história, ela tem partes que vão sendo recontadas, que vão sendo recolocadas, reorganizadas, ao modo que você fala, que você oraliza ou que você escreve, mas que existem partes da história que precisam ser preservadas. Então, a Pró até colocou essa ilustração para a gente pensar. São partes que se encaixam para formar um todo. E aí a gente pensa que a história tem uma introdução, que é o início da história, né? Onde a gente consegue perceber se a história é uma coisa que já aconteceu. Nós conseguimos perceber na introdução também o local onde isso aconteceu, né? Quais são os personagens que vão participar da história. Depois da introdução, vem o desenvolvimento, que aí vai estar muito relacionado às ações que cada personagem da história vai fazer, né? Vai... como eles vão agir, como a história vai acontecer, o que a história vai contar. Uma outra parte da história também é o clímax, que está relacionado a ponto mais alto, né? Que mais se destaca. Muito ligado ao problema. Lembra lá do problema? Né? Relatado na história, aquilo que precisa ser resolvido na história. Então, o clímax é o ponto de destaque, o ponto mais alto, onde aquilo ganha um destaque, uma ênfase maior para depois do clímax, chegar à solução do problema e o texto vai ser concluído. Então, é muito importante pensar. Reescrita, não é eu modificar a história. É eu contar a mesma história utilizando palavras diferentes. Que é uma coisa que acontece normalmente nos contos. Quando a gente parte da ideia de que os contos populares, eles seguem tradições, né? Das pessoas contarem de forma oral. Ele surge assim, permanece assim. Então, ó, lembra aí de uma frase muito popular ligada aos contos, que diz assim, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Então, assim, a forma como as pessoas repassam a história de forma diferente, utilizando palavras diferentes. Mas que o enredo, as ideias, a mensagem do texto precisa ser preservado, né? A gente vai modificar em algumas formas de falar, mas vai falar a mesma coisa. Então, é necessário para que isso aconteça, né? Para que a mensagem do texto não se perca e a gente não passe, na verdade, de uma história totalmente diferente do que a história original. Quando a gente vai reescrever um texto, observar os elementos presentes na história. Então, a gente tem que observar quais são os personagens, a gente tem que observar em que local acontece, quando acontece, e também como aquilo tudo está acontecendo. A ordem também dos fatos é muito importante. Lembrar aí que a história tem o início, que tem o meio e também tem o final. Então, é muito importante estar atento ao enredo. E organizar a história para que ela não perca seu sentido. Se eu estou contando uma história que tem como objetivo, no caso dos contos populares, que tem como objetivo passar determinada lição, eu tenho que continuar preservando, né? A ideia de passar aquela lição. Ou se eu estou contando um conto popular, estou reescrevendo um conto popular, que tenta, por exemplo, explicar a origem do tambor, como a Pró já contou aqui, um conto popular que fala da origem do tambor, né? Um conto popular afro-brasileiro. Eu tenho que preservar essa ideia, né? Porque a ideia, o objetivo da história é narrar, é expressar como o tambor surgiu. Então, não posso, na minha reescrita, desviar esse objetivo, desviar esse caminho que o texto tem na sua versão original. E aí, a gente para agora para revisar um conto, O Cachorro e a Boa Menina. Lembrem aí, ó, da história do conto popular, que a Pró contou, que a gente leu, estudou, não foi? E que foi feita a sugestão de modificação do final, sem perder o contexto, sem perder a intenção, mas trazer um final, reescrever a história com um final, diferente do final original. Mas, para a gente agora fazer a reescrita do texto, é bem interessante a gente revisar um pouquinho sobre o que a história conta. A Pró vai fazer essa revisão do conto de forma oral, não é? Contando aqui com as minhas próprias palavras. Não vou fazer uma reescrita, mas vou fazer um reconto da história. Mas, é muito importante a gente perceber que o objetivo do texto, ele deve ser preservado. E o cachorro e a boa menina, é uma história que conta uma menina que tinha um cachorro, o qual ela gostava muito, tratava muito bem, esse cachorro. Inclusive, quando ela ia se alimentar, quando ela ia comer, o cachorro sentava à mesa, junto com ela, e os dois se alimentavam, né, sentados juntos à mesa. Um dia, essa menina resolve visitar a sua tia, que morava num lugar já mais afastado, e sai para fazer a visita. A mãe não queria deixar, né, achava o local perigoso, mas, mesmo assim, permitiu. Ela levou o cachorro de companhia, passou o dia na casa dessa tia, e no momento em que ela foi fazer a refeição na casa da tia, a tia perguntou para ela um dia que o cachorro iria comer, né, aí ela disse, ah, ele come, ele come sentado aqui junto comigo. Então, a tia também serviu a menina e preparou a comida do cachorro, o cachorro comeu como era de costume, né, junto com ela, sentados à mesa. Na volta, depois de ela ter brincado, se divertido, quando ela resolveu voltar para casa, nesse caminho, até chegar em casa, ela passou por um lugar que ela achou estranho, né, já estava já escurecendo, o caminho deserto, aparece para ela um bicho, né, um monstro, e que ameaça devorar ela, e pede, então, para que ela pergunte para onde ela estava indo, de onde ela estava vindo, ela responde, e aí ele pede, então, para chamar as pessoas que estavam com ela, mas ela estava com alguém? Não, ela estava sozinha. quem é que ela chama? Ela chama o cachorro, que era o seu companheiro, e ela chama o cachorro cantando, né, na canção, ela falava o nome do cachorro, e o cachorro aparece, e protege ela, salva ela, desse monstro que queria devorar ela. Ela chega em sangue, salva em casa, conta toda a história para a mãe, mas a irmã, muito orgulhosa, orgulhosa, quis fazer a mesma coisa, como se dissesse assim, já que minha irmã consegue, eu também vou conseguir. E aí, de novo, foi para a casa da tia, foi também para a casa da tia, passou o dia por lá, mas aí existia uma diferença. Enquanto a menina, a primeira menina, tratava muito bem o cachorro, a irmã dela, não fazia o mesmo. Então, no momento da refeição, a tia pergunta, onde o cachorro vai comer, né? E a menina vai dizer, não, ele come em qualquer lugar. E a tia, então, serve o cachorro para ele comer no chão. Mas o cachorro não quis comer, saiu. Na hora de voltar, a menina nem lembrou de chamar o cachorro. Então, seguiu o seu caminho. Só veio lembrar do cachorro no momento em que, no mesmo lugar, o monstro apareceu para ela, o bicho apareceu para ela e fez as mesmas perguntas que fez para a irmã. E ela foi fazer a mesma coisa que a irmã fez, que foi chamar o cachorro. Mas o cachorro, ó, não apareceu. E o bicho devorou a menina. O cachorro chegou em casa sozinho. E aí, no retorno da mãe, dos vizinhos, né? Para procurar pela menina, não encontrou mais. Encontrou só o monstro, mataram o monstro, né? O bicho. Mas a menina já não existia mais. E aí, a tia da menina traz aí a lição de que a gente precisa tratar bem sem saber a quem, né? Tratar bem porque se a gente tem que tratar bem para também ser recompensada, para também receber o bem de volta. A Proé contou aí, não foi? Oralizou a história. E aí, vocês tiveram bem a ideia de como quando a gente faz isso, a Pro utiliza as próprias palavras para contar a mesma história. Reescrever o texto é a mesma coisa, só que eu não vou fazer isso de forma oral. Eu vou fazer a reescrita utilizando as palavras escritas no caderno. Então, ao reconto ou a reescrita, né? Tem aí características parecidas, porque vai ter a interferência ali das palavras de quem está recontando ou quem está reescrevendo. Mas aí, é muito importante a Pro volta a revisar, a refletir, a observar que a gente precisa conservar o enredo da história, precisa conservar os personagens, precisa conservar todos os elementos da história original. final. Então, eu não vou contar o cachorro e a boa menina de uma forma que isso se perca, não é? Que o caminho aí traçado dos personagens do início, do meio e do final da história leve para objetivos ou para características de coisas que nem acontecem, né? Na história. A não ser que eu esteja fazendo uma modificação do texto. Mas a reescrita não é modificar, é contar a mesma história utilizando palavras diferentes. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Quiserem observar o texto na íntegra, podem voltar lá na aula 41, onde o texto lá pra colocou o texto impresso, né? E a gente fez a leitura para que vocês possam observar como o texto ele aparece em sua forma original e a partir daí fazer a reescrita que é o objetivo, né? De atividade relacionada a essa videoaula. Então, agora é com você reescrevendo um conto. Pensem aí na história do cachorro, né? E da boa menina. Pensem aí na forma como vocês vão poder fazer a reescrita dessa história. Vocês podem aí tentar fazer isso de forma oral e depois reescrever no caderno é uma dica, né? Pode facilitar a reescrita. Tentar, depois da leitura do texto, depois de conhecer a história, porque pra recontar a gente precisa ter esse texto em nossa memória. Então, tentar recontar essa história de forma oral e depois utilizar isso que foi absorvido, né? Que já tá lá na sua memória, passando isso pra escrita, né? Escrevendo o texto novamente utilizando as suas palavras. Você pode também fazer anotações aí de tudo que você aprendeu com essas videoaulas onde a gente estudou sobre os contos populares, sobre os contos afro-brasileiros, sobre as suas características, sobre os seus objetivos, importância também desses contos como algo que preserva, como algo que divulga a cultura do nosso país, do nosso povo. Então, ó, nossa aula termina por aqui de olho aí na atividade, prestem bastante atenção aí no que sua próxima, o professor preparou e a gente se encontra em uma próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.